Esse é, na minha opinião, um dos grandes problemas do voleibol japonês. Quer dizer, é problema por um lado, por outro não é. Assim, diferente do que a gente tem no Brasil, e acho que deveria ser um dos nossos caminhos, assim, o esporte, não só o voleibol, mas o esporte japonês, ele está inserido de forma muito forte nas escolas e nas universidades. Então, isso é excepcional, né? Por outro lado, a meu ver, esse também é um grande problema do voleibol japonês. Por quê? Assim, vamos falar mais do universitário, né? Os meninos entram no voleibol universitário com 17, 18 anos e saem de lá com 22, mais ou menos, e vêm para as equipes. E o voleibol universitário é muito forte, para vocês terem ideia. A fase final do campeonato japonês universitário reúne 80 equipes, jogando essa fase final, ela dura uma semana, e a fase final tem 80 equipes. Então, eu não sei te dizer o número, mas deve ter certamente mais de 120 universitários jogando as fases regionais. Só que nessas 80 equipes, foi feita uma pesquisa, alguns anos atrás, dois ou três anos atrás, somente quatro delas tinham, por exemplo, só para exemplificar, um trabalho sistematizado de preparação física. Ou seja, essas equipes treinam muito, treinam seis vezes na semana, treinamento meio que no padrão, como eu te falei, o japonês é muito conservador. Então, ainda hoje, no Japão, a própria iniciação esportiva no Japão, ela é hoje muito diferente do que se faz em vários outros lugares. Assim, o treinamento no Japão, ele ainda tem aquele treinamento de 10 horas e meia, de muita repetição, de duas horas de fundamento, depois mais uma hora de parte tática. E, por exemplo, falando da preparação física, é uma coisa que, basicamente, eles não trabalham de forma específica. Alguns atletas vão por conta própria, fazem musculação, os mais velhos orientam os mais novos. Mas hoje eu estou querendo chegar no seguinte, que a Japan Volleyball Association, que é a federação japonesa, ela não tem nenhuma ingerência e nenhum controle sobre a formação do jogador japonês, sobre o trabalho de base do voleibol japonês. Ou seja, primeiro isso fica a cargo das escolas, depois isso fica a cargo das universidades. A educação física aqui no Japão é levada a sério, mas eu acho que esse processo não é suficiente para você desenvolver de forma adequada os jogadores japoneses. Do ponto de vista técnico, eu diria até que esse trabalho cumpre o seu papel, mas, principalmente, do ponto de vista físico e, principalmente, do ponto de vista, digamos, do entendimento do jogo, do desenvolvimento da capacidade cognitiva. O esporte japonês é centrado, baseado na técnica, na execução técnica de cada fundamento. Historicamente é assim e continua assim até hoje. Então, tem muito jogador, os jogadores têm uma capacidade biotipológica que favorece a média da altura dos jogadores. Você tem os ponteiros girando aí em torno de 1,90m. Aí nós estamos falando de jogadores muito hábeis, bons passadores, excelentes na defesa, mas que, principalmente, em fundamentos, e falando do voleibol masculino, que tem uma relevância física maior, que são bloqueio, ataque e saque, o Japão tem dificuldade. E isso é uma coisa que se observa, inclusive, na seleção adulta. Eles têm, assim, uma preocupação de tentar achar atletas com o biotipo mais adequado, principalmente para o voleibol internacional, mas não existe nenhuma ingerência, digamos, das seleções japonesas na formação do atleta de voleibol no Japão. Então, eu acho que isso dificulta muito o trabalho deles aqui. Então, eu acho que isso dificulta muito o trabalho deles aqui.